Você pode não ver Deus, mas sua presença está em cada fibra do universo, em cada batida do seu coração e em cada raio de sol que ilumina o seu caminho. A fé é a âncora que nos conecta ao divino e a confiança em Deus é o alicerce de todas as nossas realizações. Quando abrimos nossos corações para Ele, encontramos uma fonte inesgotável de força, amor e sabedoria. Lembre-se, Deus não nos prometeu que a jornada seria fácil, mas Ele prometeu que estaria ao nosso lado em cada passo do caminho. Enfrente cada desafio com coragem, pois em Deus você é mais forte do que imagina. Os obstáculos são oportunidades disfarçadas e a adversidade é o terreno fértil onde crescem as sementes do seu potencial. Acredite que Deus tem um propósito para a sua vida e que cada experiência, seja ela boa ou ruim, faz parte desse plano divino. Não se renda aos medos e dúvidas, pois a fé move montanhas e realiza milagres. Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Até a próxima!